Mazda é Mazda, eu até lanço um desafio, se você conhece alguém que tem o Mazda, pergunta se não gosta do Mazda. Eu duvido que você encontre alguém que tenha Mazda ou já teve Mazda que não seja satisfeito com o carro. É um senhor carro, gente. E ó, você vai ser muito bem recomendado pra ter o seu Mazda. Pode ser um utilitário como esse que você tá vendo, aliás, esse carro é várbaro pra quem tem um jet ski, precisa sempre levar pra praia, enfim, transportar carga, nota 10. Pode ser um 626 de cara nova que tá lindo de morrer, pode ser um proteger. É só vir pra Grand Motors que aqui você vai fazer um excelente negócio com o Mazda. Eles têm uma forma de pagamento campeoníssima, baixaram os preços e o mais importante, 12 vezes... Sem juros. Sem juros? Sem juros e com prestação fixa. É, não é uma moleza. Esse daqui, olha, é o 626, a gente vai te vender ele na versão low, com banco de couro, versão automática, a quanto? A 37.900 reais. Quanto de entrada? Com 19.900 reais de entrada e mais bolso de 1.500 reais fixas. Gostou, né? Então deixa eu te mostrar agora o proteger. Esse daqui você leva, se você quer um carro maior, se você quer espaço, tem um conforto e tanto aqui. Agora o proteger já é um carro mais compacto, porém também completo. Na versão mecânica ele vai custar 32 mil reais, você compra com 17 mil de entrada e mais 12 parcelas de 1.250 fixas. E na versão automática, Oswaldo? 34 mil reais, com uma entrada de 19 mil reais e 12 pagamentos de 1.250. Tá, isso com couro? Tudo com couro, os caras. Faz o seguinte, vem conversar, ele quer vender. Tá vendendo muito, Oswaldo? Tá bom, o movimento tá ótimo. Mas não tá tão bom quanto já foi, tá? Tá bom ver com essa promoção que nós estamos fazendo, dando essas vantagens por cliente. Vou te falar um negócio, só tá fazendo shopping tudo que ele realmente quer vender. Se ele quer vender e você quer comprar, tá tudo encaixadinho, vem negociar que vai sair bom negócio. Tá certo? Tá certo. Então ó, sábado das 9 às 6, domingo das 10 às 5, dia de semana até às 8 da noite. Rua Colombo é 799, Teodoro Sampaio 987-883-7544. O telefone da Gram Motors é pra arrebentar. Aproveite, hein? O telefone da Gram Motors é pra arrebentar.